Oi gente, boa tarde. Vão entrando aí, tá? Enquanto que o pessoal entra, eu vou estar me organizando aqui. Espera um pouquinho pra começar. Espera um pouco o pessoal entrar. A live de hoje vai ser dessa peça aqui, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 O Instagram desfocou a câmera. Agora. Aí, teve alguém que disse que tá apanhando pra fazer o cabelinho da Elza, inspirado no meu... Gente, deixa eu passar algumas informações aqui pra vocês, enquanto que tem gente ainda entrando. Eu tô com um projeto de tá fazendo um curso só de princesas, tá? E aí, vai ter algumas princesas que eu vou fazer em dois modelos. Tipo, com perninha, sem a perninha e tal. Mostrando... Utilizando moldes e técnicas manuais também. Porque, tipo, nem todo mundo... E, tipo, mesmo usando o molde, fazer de uma forma que dê pra que as pessoas se adaptem com os moldes que tem. Porque nem todo mundo vai ter os moldes que eu vou utilizar. Aqui, a base vai ser os moldes de rede dessa coleção nova. Né? Então, nem todo mundo vai ter os moldes. Né? E... Ou não tem condições de comprar ainda no momento. E a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? A nossa disposição. Então, aí eu tô com esse projeto. Acho que essa semana agora eu já vou começar a gravar as aulas. Vai ser em um grupo fechado no Instagram, tá? Certo? É um curso pago. O valor desse curso vai ser de 120 reais. Porque aí vão ser as princesas ao todo. Que eu conto assim, né? Porque algumas não são princesas. São aventureiras. Como a Moana. A Pocahontas. Mas, enfim. Todas elas são 15 personagens. Só que de 15 personagens, algumas eu vou fazer ela duas vezes. Tipo, a Pocahontas tem... Tipo, fiz ela em dois corpinhos, né? No corpo da roupa tradicional ela. E ela no corpo de princesa. A Jasmini... Naquele vestido longo de princesa, né? A Jasmini também tem ela... Com a roupa de calça dela. E ela de vestido. Então, eu vou estar ensinando a fazer dos dois jeitos. Então, assim. Ou vai ter princesa que eu vou ensinar a fazer dois cabelos diferentes. Tá entendendo? Então, por isso, a Ana tá muito... Tá um pouco salgado. Pode até tá um pouco salgado. Mas, assim. Só as princesas em si são 15 princesas. E que, provavelmente, pode chegar... Porque algumas eu vou fazer duas. Pode chegar de 20 a 22 princesas. Então, assim. Vai sair a menos de 10 reais. A aula de cada princesa. Eu não posso... Eu não teria como fazer essas princesas separadas, assim. Tipo... Eu... Ah, Ana. Eu só quero a aula da Bela e da Alice. Porque aí eu teria que gravar em vídeos diferentes. Pra colocar dentro do grupo do Instagram. E eu vou gravar como live. Porque o Instagram não tem mais a opção de IGTV. Então, eu vou gravar como live. E quando o pessoal me procurar, eu vou adicionar. Que efetua o pagamento, eu vou adicionar lá. E as lives vão estar lá disponíveis. E possa ser que eu não faça todas lá gravadas. Que algumas eu deixe pra fazer ao vivo na hora. Pra o pessoal perguntar, tirar dúvida de alguma coisa. Tá entendendo? Mas, a princípio... Assim que tiver tudo pronto. Só pra quem tiver interesse... Né? Em fazer... Já ir se programando aí. Tá? Porque, assim... Gente, princesa é uma coisa... Eu vejo, assim... Muita gente que começa... Né? Que tem muita coisa... Porque, tipo... Eu que já tô... Acho que uns 4, 5 anos fazendo aplique. Eu ainda não aprendi tudo. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. E, assim... Eu acho que é super importante. Questão de acabamento. Eu vejo muita gente perdida. Até, assim... Nas características de princesa. Tipo... Fazer uma princesa... Que é com... Com o olhinho azul. Usar um olhinho marrom. E... Por incrível que pareça... As clientes... Elas... Olham pra esses mínimos detalhes. Então... Quem... É... Tiver interesse. Conforme for passando. Porque tá muito corrido aqui pra mim. Aí eu vou tá dando mais informações. Certo? E vou tá divulgando. Porque eu não... Eu não tive tempo nem de divulgar essa live. É... Quem sabe de tudo já morreu. Os novos... Isso mesmo. Porque todo dia a gente vai aprender alguma coisa. Bom... Já tem 45 pessoas. Então eu vou começar. Vou começar... É... Pelo... Pela cabeça. Vou tá mostrando... Mostrando aqui a vocês. Gente... O que é que vocês acham que, assim... Tá muito perto a imagem? Ou... Vocês querem que eu... Distancie mais a câmera? Ou essa... Essa altura aqui tá boa pra vocês verem? Melhor. Vocês vão me dizendo aí. Tá? Vou bater aqui no celular. Tá. A gente vai. Pronto. Então... Agora eu vou pra... Vou salvar aqui a massa. Essa massa aqui é a pele morena. Ela é assim... Tipo... Uma cor de burro quando foge. Eu acho que a receita dessa massa... Ela é uma pele morena clara. Tá lá no... Nos meus destaques. Como que eu faço ela. E aí... Depois que ela seca... Ó gente... Ela fica dessa cor. Olha a diferença. Porque pele morena... Geralmente a gente... Ela é de uma cor. E quando ela seca... Ela escurece, né? Fica de outra cor. E a pele morena... A gente tem que salvar bastante... Porque... Pra ela não ficar com falhas... No tom da pele. Tá? Os moldes, gente... São da Rê. Rejane Kézia Moldes. Tá? É... A Rê tá com promoção. Eu acho que é até amanhã. Se eu não me engano. Não sei se é até hoje ou amanhã. É... Com 15% de desconto. Você usando o cupom... Coleção, Ana. Agora a coleção é colecão. Que vocês vão colocar. Que é sem o C-Cidilha e sem o Tio. Tá? Vocês colocam lá. É... Todos os moldes que eu vou usar aqui. Os que forem rosas. Que eu vou usar moldes de... De outros fabricantes aqui. É... Mas os da Rê. Os principais é da Rê, tá? Então vamos lá, ó. Tenho que salvar bem. Maria, desliga aqui o ventilador pra mamãe. Porque senão a massa vai secar aqui. Salvar bastante. A gente faz uma coxinha, ó, gente. Não tão pontuda. E encaixa a pontinha. Na parte da boquinha. E eu peguei a quantidade certinha da cabeça, olha. E vem aqui. Tirou. Aí eu confiro aqui pra ver se tá tudo certinho. Eu tô tentando pegar o meu caderno do olhar aqui. Dá o que, né? Tô tentando pegar o meu caderno do olhar. Não vai pegar não. Senão você vai derrubar tudo ali. Depois eu lhe dou. Aí aqui, ó, gente. Tem que olhar direitinho. Porque às vezes fica assim uns... Um risquinho assim mais escuro. Mais clarinho. Que pele morena tem dessas coisas. Aí vou pegar... Aqui eu tava limpando a casa. E terminei agora. Não deu tempo nem de separar todas as ferramentas. Aí eu faço assim aqui, ó. Dou mais uma acentuadinha aqui. Nas barroquinhas dela do lado. Aí aqui. Eu pego a estequinha e faço aqui. Se você quiser fazer uma bonequinha normal. Você fazendo esse processo. Você já coloca um olhinho e faz uma bonequinha de boca. Só que a LOL, ela tem um... A boca abertinha, né? Aí a gente vem aqui, ó. Com o pincel modelador. Faz um furinho. E aí eu ainda faço aqui assim, ó. Pra dar mais uma acentuada no bico dela, ó. Venho com o pincel modelador aqui, bem de leve. E dou mais uma acentuada. E aqui dou uma alisada com a mão pra suavizar. Tá vendo? Feito isso. Feito isso, a gente vai... Colocar o olhinho, né? Que o olhinho dela é... Eu uso da Kelly, da Unicórnio Fofinho, tá? Esse olhinho, ele é tamanho único. Kelly, minha filha, por sinal, já tenho que pedir mais, viu? Aí eu vou usar esse azul aqui. Tá? Eu não sei colocar... Olha, eu acho que Fabi não fez pedido pra re, não, viu? Aí eu só sei colocar assim. Tipo, esse... De cabeça pra baixo. Dou uma afundadinha. Aí eu viro a cabeça pra colocar o outro olhinho. Eu não sei se aqui ele vai ficar certo. Porque como o telefone tá no... Aqui na garra. Aí a garra fica meio que empatando a visão da gente olhar de cima assim, né? Mas é isso, ó, gente. Ficou bem direitinho. Glória a Deus. Certo? Os olhinhos são esse daqui. Ele é tamanho único, tá? Mãe, eu vou fazer essa bola, né? É. Aí, ó, gente. Eu vou reservar essa cabeça. E aí... A gente vai tirar o corpinho. Aí o corpinho dela... É nesse molde aqui. Certo? Aí eu vou usar um pouquinho de massa pele. Pele morena. Pele morena. Esse molde aqui, gente, ele sai bem marcadinho, tá? Quem não quiser, não precisa nem remarcar ele. Eu remarco porque eu gosto, mas sai bem... Bem marcadinho. Ó. Aí, ó. Venho aqui. Coloco a massa pele. Deixo aqui bem... Bem rentezinho, ó. Boa tarde, gente. Então, essa do corpinho da Lola, eu separei ela aqui pra ver se dá tempo de fazer também. Se não vai ficar muito grande a live. Olha, a gente vem aqui com a massa azul. Dou uma afastadinha. Ai, gente, eu tô com fome. Minha barriga chega a estar roncando. Deixa eu ver agora qual é esse molde. Esses moldes são de lançamento da Rei. Agora, gente, não me perguntam o nome dos moldes, não. Que eu tô por fora. Tá lá no site da Rei. Se alguma das meninas tiver aí, as parceiras, Maci, Thay, Carol, Miria, puder dizer aí o nome dos moldes. Se vocês souberem também. Porque, tipo, eu já tenho tanto molde na minha vida que chega um momento que a gente não consegue mais gravar os nomes, não. De molde, não. Eu nem tento mais. Vou colocar mais aqui pra cima. Pra ficar melhor por causa dos comentários. Ó, gente. Feito isso. E aí, a gente faz assim aqui, ó. E tira, tira pela perna, tá? Aí sai bem facinho, ó. Tá vendo? Bem feitinho, bem marcadinho. Mas eu, como um gosto de ter trabalho, né? Aí eu venho aqui, ó, primeiro. Vou tirando a rebabinha. Aqui. E aqui. Eu não sei se vocês assistiram a live de lançamento da Rei. Que, tipo, esse corpinho aqui, ele é um corpinho grande. Por quê? As clientes de fora, cliente internacional, elas gostam de bonecas maiores. Já as clientes brasileiras, não. Só que, ao meu ver, na minha humilde opinião, eu prefiro que o molde, ele seja maior. Porque eu consigo deixar ele menor do que ele ser pequeno. E eu não conseguir o tamanho que eu queira, porque aqui eu consigo achatar ele todinho. Tipo, molde bom pra mim. Ele tem que ter o tronco grande pra ter espaço de colocar os braços, né? E as perninhas, tipo, aqui, ó. A gente pode achatar as perninhas, ó. Vê a diferença do tamanho que a perna perdeu, tá vendo? Aqui a mesma coisa, porque elas têm as pernas mais gordinhas, né? Olha a diferença que já ficou, tá vendo? Aí, aqui, eu vou dando uma estreitada, porque tudo que eu achato, é natural o short alargar mais. E aqui, ou eu faço assim, pra estreitar mais o corpinho. Veja, gente, a diferença que ficou de tamanho. Boa tarde, Paris. Então, tá vendo? Eu prefiro que ele seja maior, que eu consigo adaptar. Boa tarde, Alegra Biscuit. Do que ele ser pequenininho. E eu não consegui fazer nada. Então, quando eu compro um molde, gente, que eu até... Acho... É... Ele bonitinho e tal. Tô toda animada que eu chego, que abro a caixa, que eu vejo que ele é miudinho. O que ele não tem espaço aqui em cima suficiente pra encaixar um braço. Eu já perco todo o encanto. Aí, aqui... Qual comentário, Kelly, mulher? Peraí, deixa eu terminar aqui esse corpinho que eu vejo. Ó. Aí, aqui, tá vendo que a bonequinha tá com a perninha um pouco inclinada pra trás, né? Aí, eu venho com... Com a estequinha aqui. E, ó. Faço isso aqui. Pra inclinar a perninha dela, tá vendo? E aí, ela fica assim. Aqui, eu venho remarcando o shortinho. Novamente. Porque eu gosto. Só vim remarcando aqui. E aí, eu venho remarcando aqui. E aí, o corpinho fica assim. A gente pega... O ferrinho. Eu acho que esse ferrinho aqui é número 22. Que eu assistindo a live de Maci ontem, ela disse. Aí, eu gravei. Porque eu acho que é a mesma espessura do meu. Porque eu nunca lembro qual é a numeração desse ferrinho. O meu era engalvanizado. Ah, gente. Aí, deixa eu... Fazer logo aqui. Vou pegar aqui. Um pedacinho de massa branca. Um pedacinho de massa branca. Vou abrir aqui. Um pedacinho pequenininho. Não é uma espessura nem tão fina, nem tão grossa, tá? Vou cortar mais aqui. Que ele não precisa ser tão grande. Que é pra fazer a blusa. E a blusa dela é com a barriguinha de fora. Aí, ó. Faço assim aqui. E aqui. E aqui, ó. Eu corto o excesso. Dos lados. Gente, eu vou espiar. Ai. Espiei. Feito isso, ó. Venho aqui em cima. E faço assim com a tesoura. Que já fica bem retinho, ó. Aí, só. Puxo mais pra dentro. E aqui não precisa dar um acabamento perfeito. Porque a cabeça vai... Manchar. Vai... Tirar. Pegar aqui a pontinha do pincel modelador. Pra marcar o umbiguinho dela aqui. Tá? E aqui a gente vem ajeitando. Porque conforme a gente vai pegando, né? Aí a perninha vai saindo do lugar. Feito isso. Saúde. Obrigada, gente. Feito isso. Eu tô falando baixinho, né? É porque quando eu fico concentrada aí eu fico falando baixo. Olha, o ferro saiu. Aí, ó. Venho. Aqui não vai dar muito certo porque essa cabeça tá mole, né? Que eu fiz agora. Pode colocar ela inclinadinha assim com a cabecinha pro lado. Pra cá, assim, ó. Ou ela de frente assim. Eu só fiz essa parte mais aqui pra vocês entenderem como é a parte do corpinho, tá? Só que esse corpinho aqui eu não vou usar agora. Que eu já tenho aqui, ó. O pré-pronto. Que aí eu fiz. Tirei ontem a cabeça e o corpo. Pra hoje ficar melhor pra manusear, tá? Mas aí o processo é o mesmo, ó. Tá vendo, gente? A peça molhada. E ela aqui tá úmida. Mas veja como ela já encolheu. E aqui ela pronta, né? Aqui ela tá totalmente seca. Eu vou até medir porque muita gente perguntou na live de lançamento de Rei qual o tamanho que ficava a boneca. Só que como ela tava úmida, eu não conseguia nem passar o tamanho. Ó, essa peça, ela tem 6 centímetros e um tiquinho. Tá vendo? A live vai ficar salva. Ó, a diferença. Essa peça daqui não tá totalmente seca. Eu tirei ontem. E a que eu tirei hoje. A diferença é dos tamanhos, tá vendo? Mas essa cabeça é perfeita. O tamanho dela quando seca. Nem fica grande, nem pequena. Ah, essa daqui eu vou reservar porque a gente vai trabalhar em cima dessa agora. Aí agora eu vou fazer o quê? Vou fazer... Nada. Vou fazer a pintura dos cílios, da sobrancelha, da boquinha e daqui da blusa, tá? Então, deixa eu cortar aqui o meu pincel. Tá fazendo o que? Tá fazendo o que? E aí eu quero que você arranque um pedaço do molde. Essa cabeça... Boa tarde, gente. Essa cabeça é desse trio aqui, ó. De rei. Tá vendo? Aí vem uma cabeça normal. E com a cabeça que é a normal, né? Uma caboquinha modelada. E uma pra fazer as vilanchas. Aí eu vou, agora, vamos pra pior parte, né? Que é os cílios. Os cílios eu não faço, tipo, o característico do personagem, não. Porque é muito ruim fazer os cílios da LOL. Eu vou ver se... Se vai dar certo aqui, tá, gente? Vou entregar um pouquinho assim a boneca. Eu só vou fazendo ele mais um pouquinho pro lado. Porque os cílios dela é mais pro ladinho assim, né? Não sei se vai ficar muito bom. Mas... Porque a posição é muito ruim pra fazer aqui. Ó, aqui borrou um tiquinho. Vou ver se eu consigo ajeitar. Aqui três, cinco. Aqui tem três, cinco. Você não vai mexer nesse moldão. Você pegou um pedaço de massa. Me dê aqui. Me dê aí pra você enxergar a minha massa. Me dê aqui. Me dê aí. Me dê pra eu tirar um pedaço pra você. Minha gente... Maria tá aqui. Hoje de manhã saiu. Não teve quem deixar ela. Me dê. Tome. Só um pedaço. Massa tá muito cara pra você tá brincando. Vou dar um molde aqui pra você brincar. Olha, toma esse daqui, ó. De vestidinho, de bonequinha. Vai, senta ali pra brincar. Aí, feito isso, a... As sobrancelhas dessa LOL é rosa. Aí, ó. E as sobrancelhas da LOL é pra baixo, assim. A boquinha dela também. Já vou aproveitar. E já pinto logo também aqui. Acho que ficou certo. Aí, aí, agora... Vou pra blusa. A blusa aqui é babado, viu? Se não ficar tão certo as listras, não tem problema. Aqui é só uma demonstração. Mas, ó, gente. Se você pegar o pincel, né? Você coloca um pouquinho de tinta na ponta do pincel. Você marca assim, ó. E puxa. Que fica retinho, tá vendo? Aí, eu vou esperar secar essa parte rosa aqui. E, enquanto isso, eu vou colocar o blush. O blush é um pozinho da Sarah Manil que eu tenho. Que eu gosto dele porque ele combina tanto em pele clara como em pele escura, ó. Aqui é ele na pele clara. É do Emerson. Agora, eu não sei a cor dele. Eu comprei uns dois kits que eu acho que pode vir ele. Pra saber qual é a cor dele. Aí, depois eu digo a vocês. Mas, tiro o excesso dele. Mas, eu gosto dele porque... Tipo, eu preciso só de um pó pra usar tanto na pele clara como na pele escura. Na pele clara. Eu tiro o excesso. Eu tiro o excesso e... Faço menos, né? Aqui nesse eu já posso dar mais batidas assim. Porque a pele dela é uma pele mais escurinha. Mas, fica um rosado bem bonitinho, ó. Tá vendo como fica lindo? Então, eu gosto dele porque eu consigo usar ele nos dois tons de pele. Até pele morena mais escura eu consigo usar. Eu acho que quem dá a alta do tema é a gente, né? Tipo... Eu... Antes do lançamento de Rei, eu não tinha visto muito... Eu acho que eu não tinha visto ninguém fazendo LOL. E aí, quando eu vi essa cabecinha, eu já tive a ideia de fazer as bonequinhas. E aí, as clientes já começaram a pedir. Tipo... A gente que tem que usar a criatividade, trabalhar com o que a gente tem ao nosso favor, né? Às vezes, o que pode vender para as minhas clientes, não pode vender para vocês aí. Então, não é uma coisa nem... Aí, agora eu vou fazer a... Amarelo. O blush, como eu já falei aqui, eu não sei. Ele é da... Ele é do Emerson. Só que eu não sei o nome desse tom, porque eu comprei ele naqueles individual. E quando eu comprei, eu não prestei atenção, porque o nome não vem embaixo no frasquinho. Ele vem na embalagem. A embalagem eu joguei fora e não me atentei ao nome. E eu não sei. Eu sei que eu consigo, mas eu acho que ele é alguma coisa rosê. Aí, agora eu vou usar esse amarelo bebê aqui, hein? Que é para fazer a outra listra. Aí, esse amarelo, ele era bem mais clarinho, tá, gente? É amarelo bebê, ele era bem mais clarinho. Tipo, parecia mais um mafim. Aí, o que eu fiz? Eu peguei a minha tinta amarelo ouro. Coloquei um pouquinho aqui dentro. E comecei a chacoalhar, chacoalhar para ficar um amarelo bebê mais fortezinho. Mas faz tempo que eu fiz isso. Faz tempo que eu tenho essa tinta. Aí, eu vou vir aqui, ó. E faço a mesma coisa, ó. Marquei aqui. Puxo reto. Ó. Que aí não corre o risco de ficar uma linha muito trouxa, né? Porque aqui, ó. A posição não favorece muito. Ó. Mas eu acho que dá para vocês verem aí. E eu também não trago muito para aqui para o lado. Porque já que vai ter os bracinhos, né? Aí eu não trago muito para o lado. Agora vem o azul. Que, na verdade, não é nem um azul. Era um Tiffany. Na roupa da personagem mesmo. Só que aí eu não tenho um Tiffany. Quem não tem que é um caçaco com gato, né? Eu não ia deixar de fazer a boneca. Porque eu não tenho a cor. Nem ia no centro da cidade. A tarde é uma tinta. Quando eu for no centro da cidade que eu me lembrar, eu trago. Aí eu coloquei azul. Porque eu acho bonitinho. Combinou as cores. Ó. Agora eu vou colocar o lilás. É, gente. Assim, tipo, para a peça sair. Uma coisa, assim, uma peça que chame a atenção. A gente tem que trabalhar com muita delicadeza. Principalmente, tipo, a primeira peça demora muito para fazer. Porque, tipo, assim, tem coisa que não dá certo de primeira. Aí a gente volta, refaz. Ou um passo que, um exemplo. Ah, esse daqui vai ficar melhor colocando a cabeça antes e o corpo depois. Esse, tá entendendo? Então, não é uma coisa assim que, para chamar a atenção, tem que ser uma coisa bem feita. Com paciência, tá? E aí fica assim a pintura. Aí, agora eu vou pegar aqui o... Eu acho que eu vou fazer logo o cabelinho dela. O cabelinho dela. Eu comprei um pacotinho de... Uns pacotinhos de massa na Shopee. Daquela marca Fênix. Para testar a textura da massa, né? E as cores. Ah, essa daqui é a cor magenta. Eu não gostei muito assim. Por ser um magenta, porque a textura da massa é perfeita. Agora, para ser um magenta, eu achei ela muito clara. Porque magenta, que eu considero... É esse tom aqui, ó. Que é bem escuro. Que é tipo a roupa da Masha, né? Olha a diferença. Então, aqui para mim, ele está mais para ser magenta. Ele está mais para um rosa escuro. Mas, é a cor perfeita do cabelo da boneca. Então, nada se perde, né? Ainda mais massa. Aí, eu só vou colocar mais um pedacinho dela aqui. Porque eu acho que só esse pedaço não vai dar. Quando vai poder fazer o pagamento do curso. Eu prefiro que já quando as aulas estiverem lá. Porque aí, para depois, o povo não está com cobrança. Talvez eu possa fazer, tipo, umas 15 aulas. Deixar lá gravada e fazer umas 5 ao vivo. Para o pessoal ter a oportunidade de perguntar, tirar dúvida, né? Mas, eu prefiro gravar uma grande parte, se não todo. Para depois divulgar. Porque tem gente que é muito problemática. Aí, ó, gente. Agora, a textura da massa é muito gostosa, tá? Dessa massa. Eu abro aqui. E faço assim, ó. Vou trazendo esse cabelo. O cabelo, eu acho que eu vou fazer ele todo manual, tá? Para mostrar a vocês. Se vocês tiverem cabelo, molde de cabelo de franjinha. Eu não sei. Vou ver se eu acho ali algum de rei. Porque eu tenho os moldes. Porque eu não tenho todos os moldes de rei. Mas, eu acho que eu devo ter algum de cabelo dela. Que dê para mim. Colocar aqui. Aí, ó. Aqui, gente. Como eu faço. Como a franja dela é para esse lado. Eu pego essa parte. E trago mais para cá. Deixo assim. E essa daqui. Eu deixo assim. Tá? A pá. Todas as minhas bonecas eu faço isso. Independente do modelo. Para onde a franja vai cair. Eu puxo mais para frente. Para que quando eu encaixe a franja aqui. Não corra o risco de quando a massa secar. Que encolher. Ficar uma frestazinha aqui. Aparecendo o tom da pele da boneca. Deixa eu ver aqui. Se eu acho. Algum molde fácil. É assim. Mamãe. Por quê? Por quê? Mas eu não tenho um... Eu já vou ter ele lá. Por quê? Não. Não. Ai, gente, não achei, não. Então, vamos pro manual. Primeiro, que aqui, ó, ele tem uma marcaçãozinha assim. Marca o meio e vem marcando aqui assim, ó. Quase não dá pra ver, né, mas a personagem tem. Então, se a personagem tem, a gente faz. Pronto, fica assim. Tá vendo? Aí, aqui, eu vou pegar... Uma coxinha. Vou pesar aqui pra vocês verem. 0,6. Dou uma achatadinha nela. Vou fazer assim aqui, ó. Pra ficar com a ponta bem fininha. Pra dar um toque mais natural. Passar um pouquinho de cola. E vou... Posicionar aqui. E trazer pra cá. Tá vendo que cobriu bem, né? Essa parte de cá. Feito isso... Eu venho com a esteca gravata. E faço a marcação, ó. Tá feito uma franjinha manual. Pra quem não tem molde. Quem não tem cão, caça com gato. Né? Aí, as outras duas já é um pouco menor. Que eu acho que não vai... Não sei se nem se vai conseguir pesar. Aqui. Então, não chega nem... Não dá nem pra pesar. Faço a mesma coisa aqui. Dou uma achatada. E... Faço isso. Passo cola. E sempre assim, ó. Dando uma inclinadinha. Pra ela ficar como se fosse uma lua. Vou encaixar essa aqui. E marco novamente. Tá vendo? Aí, venho... Com outra ainda menor do que essa segunda que eu fiz. Achato. Puxo aqui pra ficar fininha. Vou passar cola aqui. Esse verde não. Verde guarde. Vá. E aqui, ó. Aí, essa eu trago pra cá. Vocês podem ver que elas estão numa... Numa ordem assim. Que uma tá maior. Eu acho que é ordem decrescente que fala, né? Aqui, eu puxo. Pra ela se igualar a essa daqui. Certo? E aqui... Eu marco. E aí, fica assim a franjinha dela. Tá? Aqui, ó. Gente, como ela tem... Vai ficar gravada. Como ela tem uma tiara aqui. Todas as minhas bonecas que tem tiara. Eu faço isso aqui, ó. Na franja. Tá vendo? Dou uma amassadinha. Pra que a tiara se encaixe bem direitinho aqui. A franja fica bem retinha. Você vendo de frente. E a tiara se encaixa aqui. Então, todas as minhas bonecas que tem essas tiarinhas, bandana, seja lá o que for. Eu faço isso. Dou uma amassadinha. Pra ficar bem retinho aqui. Certo? Aí, deixa eu pegar o... A massa amarela aqui. Vou fazer uma... Uma coxinha alongada, tá vendo? Aí, aqui, mais uma vez, eu dou um picotezinho na ponta e na outra. Eu não sei fazer nada sem dar esse picote, assim, essas coisinhas pontudinhas. Passo a cola. Passo a cola. E vou encaixar aqui, ó. Encaixar direitinho na parte onde eu marquei com a esteca. Tá vendo? Trago um pouquinho pra trás, pra não ficar mostrando as pontinhas pra frente. Aí, é como se a boneca tivesse... A coisa tivesse amarrada pra trás, ó. Aqui ficou assim. Não fica mostrando... Mamãe. Oi. Não tá pegando mais. Aí, fica assim, ó. Tá vendo? Aí, aqui, ela tem, tipo, umas marcaçãozinhas aqui, assim, na bandana, que eu acho melhor fazer com essa. E aí, a gente vai pegar essa, o lacinho da bandana, ele é deitadinho. Então, eu vou pegar aqui, fazer, tipo, duas coxinhas. Fazer a menorzinha. Quase do mesmo tamanho. Ó. Achato. E venho com o pincel modelador. Vou fazer isso aqui, tá? Aí, eu vou tirar mais essa ponta. Pra ele ficar assim. Se quiser, pode achatar mais aqui. E depois fazer assim. Tá lindo. Tá vendo? A mesma coisa aqui. Marca bem aqui em cima. E aí, aqui, tira esse excesso dessa pontinha. E aí, aqui, eu fiz em molde, tá, gente? Mas, como o molde não é da ré, aí, eu não vou tá mostrando. Ó. Aí, venho aqui, passo um pouquinho de cola no meio. Coloco uma. Aí, ela fica assim, deitadinha. Aí, aqui, a gente dá um movimento, tá? Coloco outra aqui. Assim. Assim. Coloco uma bolinha aqui no meio. Aí, aqui, quando eu coloco a bolinha, pra eu ter mais noção, aí, eu vou meio que dando mais movimento aqui, assim, tá vendo? Pego essa esteca aqui, e faço uma marcação no meio da boneca, assim, no meio da bolinha, que diga, como se fosse pra representar o nó da bandana. Tá vendo? Aí, aqui, a gente vai pegar, ó. E vai... Vamos fazer duas bolas aqui, mais ou menos do mesmo tamanho, né? No tato. Eu não trabalho com balança, eu só peso aqui, pra o pessoal ver, mas, minhas coisas é mais no tato. Conforme a gente vai pegando experiência, né? Aí, a gente consegue. Vou fazer, tipo, uma coxinha assim. Dou uma amassada. A live vai ficar salva. E venho aqui, ó. Marcando. Tá vendo? Marquei. Vou pegar aqui. Corto esse excesso daqui, ó, que eu não preciso. E venho aqui, novamente, marcando esse, tá? Venho aqui, tiro esse excesso. Não tá muito bem feito, não, porque tá manual, tá, gente? Porque... Mas, quem tiver molde aí, faz no molde, pra ficar padrãozinho aí. Ó. Aí, vem aqui, encaixa um aqui. E a outra aqui. Tá vendo? Fica assim o cabelinho dela. Aí, aqui, agora, eu vou abrir uma... Tira bem fininha. Que é pra simbolizar o... Um cinto que ela tem no short. Abra assim, ó, fininha. Porém, não tão fina de espessura, ó. Tá vendo? Passo um tequinho de cola aqui. Deixa eu passar assim. Gente, eu falo tão alto, mas quando eu tô gravando live, que eu tô ensinando, a minha voz fica baixinha. Ó. Venho aqui com todo o cuidado do mundo, pra essa faixa aqui, seguir o corre do short, tá? Eu não sei nem como foi que eu marquei essa. Vou marcar aqui pra vocês. É como, meu Deus, é assim, é um quadradinho. Aí, faz assim. Aí, aqui, marca outro quadrado. E aqui, como um X. Ainda tem essa questão da marcação do cinto dela, que não é um cinto qualquer, não. Aí, aqui, ó. Eu vou pegar um pincel, porque tudo que... Deixa eu ver, alguma coisa reta. Tudo que a gente vai fazer a marcação, a massa se espalhou, né? Aí, a gente vem aqui, dando um jeitinho. Se vocês quiserem, só dar uma marcaçãozinha normal e pronto. Não precisa também ter todos os detalhes. Aí, agora, a gente vai tirar o bracinho. O bracinho eu vou tirar aqui desse molde. De... Eu vou pegar um pouquinho de massa primeiro. E vou passar aqui no molde, porque aqui é cheio de poeira, gente. E aí, meu molde fica cheio daquele espelhinho preto. Que a gente não sabe de onde vem, nunca. Aí, eu vou... Colocar aqui. Pra o bracinho. Que a manguinha da... A blusa é branca, com as listras. Mas a manga dela é rosinha. Rosa claro. Venho aqui. Ai, tirei demais massa aqui. Tiro. Eu já tô já terminando já. Viu, senhora? Eu já tirei na feira. Uhum. Aí, coloco aqui a massa. E uno bem aqui. Tiro o excesso. E coloco aqui. E... O grudou aqui em cima. Que essa massa rosa tá bem molinha. Aí, aqui, gente. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Todas, todas, todas as minhas bonequinhas. Que elas têm manga. Independente de quem seja o molde. De quem seja o fabricante. Eu faço isso aqui, ó. Eu dou mais uma aberturinha. Dou movimento a mão. Aqui, se eu achei que ficou... Grande demais. Pra o tamanho do corpinho que eu tô fazendo. Eu achato. Dou uma encolhidinha. Dou uma ajeitadinha aqui. Tá vendo? E se eu achar que ficou pequeno demais. Eu só estico. Aqui, ó. Eu corto em cima. Venho com o pincel modelador. E vou arredondando aqui, ó. Todas minhas manguinhas eu faço isso. Todas... É... Bonequinha de manga. E pego aqui. A lateral. E tiro também. Pra ficar retinho assim. Pra hora de eu encaixar. Por quê? Eu não encaixo o braço de boneca assim. Pra ficar o acabamento reto. Pra dar pra ver. Eu encaixo o braço de boneca assim. Pra o reto ficar pra trás. E não dá pra ver. Tá entendendo? Porque, vê... Vou colar um aqui. Pra que vocês consigam entender a diferença. Na questão do acabamento. Que a peça fica. Vou colar aqui. Vou colar aqui. Esse bracinho. Ó. E aqui eu vou dando posicionamento a... Como que eu quero que fique, ó. Veja o braço assim. Agora, veja a diferença. Se eu colo esse braço assim, ó. Com a parte reta. Pra baixo. Vê? Eu acho que não fica legal. Na minha opinião. Então, eu não gosto. Então, a parte reta. Pra mim, tem que ficar pra trás. Eu colo assim. E aí, aqui eu vou fazer... O mesmo processo que eu fiz no outro. Venho aqui. Dou uma aberturinha. Vou tirando a rebabinha aqui, ó. Aí, aqui eu dou uma encolhidinha. Abro essa mãozinha dela. Pra ela ficar com a mãozinha assim, ó. Aqui, como eu coloquei muita massa no molde, aí ficou com rebaba. Aí, venho aqui, corto novamente em cima. Do acabamento pra ele ficar arredondadinho. Tá vendo? Corto aqui o lado. Porque eu gosto daqui reto pra se encaixar bem no corpo. Venho aqui, reafirmo. Mas a marcação sai bem marcadinho. Porém, como a gente vai pegando, vai sumindo, né? Para, Maria. E aí, ó. Encaixo aqui, ó. Tá vendo? Como ela tá com a cabeça meio que inclinadinha assim, ó. Aí, eu jogo essa mãozinha pra cá, assim. Eu vejo uma diferença, né? De como fica o acabamento da mãozinha da boneca, né? Que eu acho que quando fica aquele reto mostrando aqui, eu não gosto. Então, nas minhas bonecas eu faço assim. Aí, agora a gente vai pra o patins dela. Que, tipo assim, gente. Re, ela tá começando agora. Uma linha... A linha de re pra apliques sempre foi mais pra personagens. Aí, a gente pediu a ela pra fazer esses corpinhos. Assim, só que, tipo, ela tá começando agora nessa linha, certo? De bonequinhas. Então, não tem tudo que a gente usa, certo? E a gente tá fazendo aos poucos, né? Aí, na live de lançamento, muita gente ficou perguntando. Ai, qual é o sapatinho que tá usando? Que não sei o quê. E, tipo, ali era um lançamento de rei. Se a gente não mostrou, é porque o molde não era dela. Então, a gente entende que a gente não vai tirar do foco ali uma coisa que é dela. Pra dar foco a um outro fabricante, certo? Então, por essa questão, eu não mostrei lá. Aí, eu falei com ela, pedi a permissão dela. Ela disse que não tinha problema. Aí, pra quem não sabe, esse molde aqui que eu usei, ele é de Ângela. É de um molde de corpinho. Que vem esse sapatinho aqui, que eu achei que era o que mais se adequava pra fazer um patente. Deixa eu até pegar aqui. E aí, eu falei com ela. Pronto, eu tirei o patins desse molde aqui. Que ele é tipo uma mini botinha de cano curto. Que eu acho que é mais que se adaptava assim pra fazer o patins. E aí, eu vou fazer o patins. Tirei, certo? Aí, eu faço o que? Eu pego um pincel modelador e seguro aqui e abro. E abro aqui a cavidade, certo? Mas, vai ficar gravada, tá? Pra quem tá chegando agora, não se aperrei não, que a live vai ficar gravando. Aí, venho, coloco um sapatinho aqui, só que esse meio que já é inclinado pra trás. Como eu abri aqui, o sapatinho, ele fez excesso aqui atrás, ó. Aí, eu faço assim, ó. Dou um picotezinho pra tirar o excesso de massa aqui. Venho com o outro. Aí, fica um inclinadinho pro lado. E um inclinadinho pra frente, certo? Um pra frente e um inclinadinho pro lado. Venho aqui, a mesma coisa. E vou tirar o excesso aqui atrás, certo? Aí, nisso, vou pegar aqui... Oito micro bolinhas. Que é pra fazer as rodinhas simulando o patins. Não precisa tá uma igual o tamanho da outra, mas... O bom é que esteja o máximo parecido, né? E aí, eu vou tirar o excesso aqui. Pronto, oito bolinhas feitas. A gente pega aqui, hein? E vai marcando aqui e colocando, tá? Só pra simbolizar aqui, é um patins. Aí, vem aqui... Aí, vem aqui... Ó, e pronto. Fica assim. Tá descarregando. Tá o teu, né? Sim. E aí, a gente fica assim, ó. Tá vendo? E é isso. É... É... Eu tinha... Eu tinha a intenção de fazer essa daqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Só que... Eu tava arrumando a casa. E eu vou fazer feira. E vai ficar muito tarde. Aí, eu quero saber de vocês. Se vocês querem que eu faça ela... É... Amanhã. A gente pode fazer ela junto amanhã. Essa bonequinha aqui. A cabecinha que eu usei. Gente, a live vai ficar gravada. Então, eu não vou estar repetindo muita coisa. Mas... A cabecinha foi essa daqui, ó. Do Tiro de Cabeças da Rê. E o corpinho foi esse daqui. Desse shortinho. E os bracinhos daqui. Todos eles vocês vão encontrar lá na... No site da Rê. Que tá até em promoção, tá? Acho que a promoção só vai até amanhã. E aí, amanhã eu volto pra ensinar essa daqui. Pode ser porque, tipo... Eu... Vou fazer feira. Aí, antes de eu fazer feira. Eu fui limpar logo a geladeira, né? Minha gente, porque fazer feira com a geladeira suja. Aí, quando você vai limpar a geladeira. Aí, a cozinha molha todinha, né? Porque a minha ainda não é daquela de de gelo seco. Aí, a cozinha molha toda. Aí, você já limpa a cozinha. Aí, já vai limpando, limpando. Aí, tipo... Eu arrumei Maria pra gente ir pra o mercado. E ela tá aqui, agoniadinha. Pra ir. Então, é isso. Amanhã, sem falta, eu volto pra fazer essa. Já tá até aqui o corpinho, ó. Separado. Vou fazer ela de um rosa. Rosa com essa cor aqui, ó. Vou fazer o vestido rosa. E o laço dessa cor aqui. Magenta. Certo? Aí, já tá aqui pronto o corpinho. Pra gente fazer, tá? Aí, amanhã a gente faz. Amanhã de tarde, assim, sabe? Depois do almoço. Umas três horas também tá bom, né? Aí, vocês já ficam ligadas. Certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vão lá no site de Rê. Tá, gente? Compre. Porque tá linda a coleção. E é como eu expliquei a vocês. Conforme a gente... A gente não tinha como lançar vários moldes de uma vez. Até porque a maioria das pessoas não tem condições de comprar, tipo, dez, vinte moldes de uma vez. Então, a gente tá indo por etapas. Se Deus quiser, em breve, Rê vai estar com uma coleção, assim, completíssima. Pra aplique de tudo, assim. De sapatinho, de cabelo, de tudo. E aí, descarregou o meu? O teu que descarregou. O meu tá aqui carregado. Pronto. Então, amanhã eu volto. Umas três e meia, quatro horas da tarde. Pra gente fazer essa outra peça, tá? Porque eu vou cuidar aqui na lida. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Agora eu vou matar.